Olá, eu sou Patrícia do canal Troques e Artes da Pathy. Sejam bem-vindos! Hoje a aula é de reciclagem. Vamos transformar caixinhas de leite em caixinhas decorativas e vasinhos de flores. Uma técnica muito linda que você vai adorar. E se você é novo no canal, aproveita e se inscreva. Deixe aí o seu like. Só aqui você encontra um canal cheio de novidades e super diversificado. Toda semana tem vídeo novo. E vamos começar agora mesmo a aula de hoje. Para o trabalho de hoje, vamos precisar de uma caixinha de leite. Vamos retirar a parte de cima da caixa. Vamos lavar e limpar. Em seguida, vamos pegar uma régua e uma caneta. E vamos fazer uma marcação na nossa caixinha. Vamos marcar 10 centímetros de cima para baixo. Eu vou marcar dos quatro lados. Vocês podem fazer maior ou menor. A opção que eu estou dando é de 10 centímetros de altura. Fiz uma marcação dos quatro lados e agora eu vou riscar. Risquei dos quatro lados. Próximo passo, vamos fazer marcações de 1 centímetro na parte de cima. Olha só. E vou fazer dos quatro lados. 1 centímetro. E vou riscar até embaixo. Até na linha onde eu marquei. Vejam só. Eu fiz marcações de 1 centímetro de largura e de baixo para cima de 10 centímetros de altura. Eu vou fazer essa marcação dos quatro lados. Em seguida, agora, eu vou recortar. Primeiro, eu vou recortar nas laterais. Até a marcação do meio. Eu vou tirar os lados primeiramente da caixa. E agora, eu vou recortar as tiras. E ficou assim. Eu vou agora virar as tiras para baixo. E eu vou apertando para firmar bem. E em seguida, eu vou precisar de alguns pregadores de roubo para firmar as tiras. Vamos agora encapar o fundo da nossa caixinha. E para isso, eu vou precisar de EVA. Mas, vocês podem também usar papel, podem usar feudo. Qualquer material que dê para cobrir essa parte de trás da caixa. Eu vou posicionar no meu EVA. E vou riscar. Em seguida, eu vou recortar. Eu fiz na cor cinza. Mas, vocês podem fazer de qualquer cor. E vou colar com a cola quente. E para decorar a nossa caixinha, vamos precisar de fitas. Essas fitas são de cetim. Vocês podem usar a cor de sua preferência. Ela tem 2 centímetros de largura. E eu vou precisar de 4 pedaços de 30 centímetros. Para esta caixinha. Se vocês forem usar uma caixinha maior. É só vocês envolverem a caixa com a fita. E deixar um pouco de sobra. E se vocês não tiverem também fita. Vocês podem fazer este mesmo trabalho. Com tiras de EVA. Também fica excelente. Vamos trabalhar primeiramente nesta parte. Vamos retirar os pregadores. E vamos pegar uma das tiras da fita. Nas pontas, vamos queimar. Para que a fita não desfie. Vamos fazer isso em todas as fitas. É apenas dar uma queimadinha nas peradinhas da fita. Para fazer a trançagem da minha caixinha. Eu vou levantar a primeira tira. E bem embaixo, eu vou colocar um pingo de cola quente. E vou colocar a fita. Ela vai ficar por baixo. E depois que eu colei a fita na caixinha. Agora, nós vamos começar a sequência da trançagem. Esta parte vai vir por cima da fita. E esta outra vai vir por baixo. Então, eu vou passar a fita para o lado esquerdo. Eu vou descer. E passar esta por cima. Vou agora passar esta por baixo. Jogar para a direita. E colocar a fita por cima da próxima. Olha, nós vamos fazendo isso sucessivamente. É uma para cima e outra para baixo. E a medida que eu vou fazendo, eu vou puxando a fita. Terminei de fazer esta primeira camada. Eu vou colocar novamente os pregadores para fixar. E vou continuar do outro lado. A mesma coisa. Um para cima e outro para baixo. Eu vou retirar os pregadores. E vou continuando. Olha, esta aqui ficou para baixo. Então, a próxima será para cima. Eu vou continuar a sequência. Parece meio complicado. Mas, depois, vocês vão pegando o jeitinho. É sempre levantando uma tira. Passa a fita. E abaixa a outra. Muito cuidado para vocês não errarem a sequência. E sempre que terminar de fazer a primeira camada, vocês voltam e colocam os pregadores para não ter perigo de soltar. Olha, se a fita aqui foi por cima, a próxima ela virá por baixo. E chegando no finalzinho, eu vou colocar cola bem onde eu comecei o meu trabalho. E fiz a primeira camada em toda a caixa. Vou colocar cola bem onde eu comecei, para tampar a emenda da fita. E para fazer a segunda camada, eu vou pregar outro pedaço de fita. E agora, eu não vou iniciar nesta primeira tira. Eu vou iniciar pela segunda tira. Eu vou colocar cola bem aqui, ó. Embaixo. Então, é apenas colocar um pinguinho de cola quente. E colocar a fita. Observa que aqui em cima tinha fita. E agora, aqui tem a tira da caixa. E vou continuar o meu trabalho. Fazendo a mesma coisa. Uma pra cima e outra pra baixo. Vocês vão fazendo com jeitinho. Puxando a fita, com muito capricho. Este trabalho não pode ser feito com pressa. Tem que ser feito bem detalhado, com bastante calma. Porque, à medida que vocês vão fazendo, vocês vão ajeitando a fita. E ela tem que ficar perfeita. Parece trabalhoso, mas não é. E vocês vão firmando com os pregadores. Pra facilitar o trabalho. Vão colocando e tirando. E continuando sempre assim. Um pra cima e um pra baixo. Sempre o primeiro trabalho é mais trabalhoso mesmo. Mas, artesanato exige paciência e persistência. E finalizando a segunda camada. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar cola. E vou prender a fita. Observem como está ficando. E agora, para começarmos a terceira camada. Eu vou levantar esta primeira. Vou colocar a cola. E pôr a fita. Porque ela vai por baixo. É sempre assim, ó. Uma tira, uma fita e uma tira. E agora, eu posso continuar a sequência. E fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras. Terminei de fazer todas as camadas. E vocês vão perceber que vai ficar estas pontas na última. Então, nós vamos agora cobrir esta parte de baixo com mais um pedaço de fita. Agora, esta fita virá por cima apenas para cobrir as pontas. Eu vou colar esta parte com a cola quente. Aconselho a vocês esticarem bastante a fita. Para que ela fique perfeita. E para ainda dar uma graça ao meu trabalho. Nesta parte de cima. Eu sugiro a vocês a colocarem algum outro acabamento. Como pérolas. Vocês podem colocar sinhaninha. Ou até mesmo uma tira bordada. E olha que gracinha que ficou a tira bordada na nossa caixinha. Vocês podem fazer também de diversas cores. E podem usar para várias utilidades. Como porta-trecos. Ou porta-canetas. Porta-tesouras. Ou até mesmo vasinhos de flores. E agora, preciso de sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você colocaria dentro desta caixinha. E se você gostou da dica de hoje. Dê o seu like. E não se esqueça. Faça parte de minha turma. E se inscreva no meu canal. Um beijo a todas vocês. E bye bye. E aí